Tu sabes, depois tu não gostas de coisas que eu gosto e olha... É um senhor, eu chamo-lhe senhor porque eu acho horrível a comunicação social quando os idosos são atropelados na passadeira, era o homem, não é? Ou cai no carro, para o rio, a mulher, não. Este era um senhor, que agarrou em duas pedras da calçada, não é paralelo e pipos, é pedras da calçada. Que as grandes? Não, da calçada portuguesa, pedrinha branca, uma em cada mão, entrou pela Caixa Geral de Depósitos, pelo banco de Vila Franca de Gira e disse isto é um assalto, passem para cá o dinheiro todo que aí tiveram. Com pedras? Com duas pedras na mão. Agora, o senhor, coitado... Mas isso não é o clássico, não é o clássico, a pessoa está habituada a ouvir falar... Não. ...armas de vários tipos... Não, o senhor deve ter ouvido. Os banqueiros roubam, os bancários roubam, os políticos roubam, os clubes roubam. Toda a gente rouba, deve ser fácil de roubar. Eu vou lá, estou aflito e ele... Saca duas pedras e vai disto. Com duas pedras. Agora, o senhor atrapalhou-se. Se calhar não tinha prática no trabalho, não? Não foi estado nenhuma, nunca fez... Ah, era exteriante? Então, achas que alguém... Não, agora falando a sério. É um caso de desespero, de alguém que muito necessitado, não sei os motivos, porque depois não há follow-up, a gente não sabe o resto da história. Não há seguimento do caso. Nunca sabemos o resto das histórias. Mas é preciso muito desespero para entrar para um banco com duas pedras e deem para cá o dinheiro. E depois, claro, começou tudo aos gritos, ia passar uma patrulha da GNR, apanhou o senhor. E eu estou a contar isto, porque devo dizer uma coisa. Nós até temos uma expressão em português, na nossa linguagem, que é Estás-me a falar para mim com sete pedras na mão, não é? E o senhor agarrou-se a essa expressão. E olha que não levou sete, levou só duas. Duas, é isso que eu acho que é muito importante. Duas, mas calhar que nem outras não vou. Porque eu tenho um medo desgraçado de dar-lhe alguns juízes. Outros são ótimos, mas alguns juízes... Não têm sensibilidade, não é? Ou tiraram aqueles cursos nas universidades... Ou seja, tens medo que ele apanhe algum daqueles juízes que não têm sensibilidade. Não, nem sensibilidade. Que não perceba que no fundo é só levar à letra isto de... Exatamente. De sete pedras. Eu acho que isto tem que ser visto. E, inclusive, penso que a GNR tem investigadores e devem ter apurado as razões das causas que levaram um homem de 60 anos, homem de família, que não tem passado criminal nenhum. Não tem cadastro? Nada. É um historiante. Foi um homem, um historiante, eu não considero isto de uma estreia. Considero um ato de desespero. E é por isso que eu dizia, às vezes tu gostas de coisas que eu não gosto. Eu sou um defensor da quina e... Eu sei, da tua amiga quina. Minha amiga quina. A senhora que ainda está no ativo aos 80 e tal, não é? Coitada. E já viste a utilidade que ela tem em encontrar carteiras e... É verdade. A senhora... Repara... O João Patrício se tem passado pela quina... Olha, isso é que era, isso é que era. Porque a senhora, no fundo, ela tem ali um... Como é que eu ia dizer? Uma atração. Não é uma atração, são as carteiras que se sentem traídas por ela. E, portanto, ela não faz nada. E são as carteiras que vão ter com ela. Exatamente. Isto é isso que acontece. Mas isso é outro caso. É um dom. Isso é uma indústria. É uma indústria. A quina está quase com 90 anos e eu acho fantástico uma mulher. E está super em forma. Não, e está. E vai para as rumarias e para as feiras. Coitada, vai para onde há gente e onde há carteiras. Ah, pensei que ela agora se estava a converter. Há sempre gente a perder carteiras nestes fítios. Sempre. E ela sempre, generosamente, apanha as carteiras. Extraordinário. E às vezes a polícia é mal intencionada. Então, mas olha, diz-me só uma coisa. Mas então este senhor não conseguiu concretizar o roubo? Não, coitada. Ia com as pedras, apareceu logo a GNR. Ficou com as pedras, estudou os gritos com o homem, ainda por cima, já viste. Não roubou nada. Também não atirou as pedras a ninguém. Não atirou sequer. Não, aquilo era para assustar. Então, nem ficámos a saber se o senhor tinha pontaria. Não, coitado do senhor. Eu, eu, dá-me este lado humano. Estou-as muito solidário com... Não é uma questão de ser solidário. É uma questão... Eu, eu... Tu adoras pessoas... Olha, eu sou o velho e conheço um bocado da vida. Sim. E sei que, com os outros eu preocupo. Este é um desgraçado, coitado, que foi levado a fazer isto por uma necessidade extrema. E acho que isso deve ser levado em consideração. Desculpa lá. Nós vemos agora um chefe do McClack, que foi condenado a ano e meio de prisão, prisão efetiva. Transformaram-lhe aquilo em 400 horas de serviço à comunidade. Dá vontade de rir. Eu, como membro da comunidade, não quero que aquela gente trabalhe para mim. Sirva à comunidade. Agora, e depois vamos agarrar num velho de 60 anos. Um homem de 60 anos não é velho. Sim, 60 anos não é velho hoje em dia. Mas que chega um desespero tal, que entra num banco com duas pedras e dizem, dêem para cá o dinheiro. Isto é quase de sentir ternura. E eu sim. É por isso que eu acho que é um senhor, não é um homem. E os velhos que são atropelados nas passadeiras também são senhores.